Uma jovem de 19 anos morreu depois de se encontrar com um jogador do Corinthians em um apartamento da zona leste da capital paulista. Segundo a polícia, o próprio jogador chamou o socorro e em seguida foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Dimas Cândido de Oliveira, de 18 anos, jogador da categoria de base do Corinthians, foi trazido para essa delegacia da zona leste de São Paulo após a morte da jovem de 19 anos por parada cardiorrespiratória. O casal estava em um apartamento neste prédio. Foi quando a garota começou a passar mal. Então, o jogador ligou para o resgate pedindo por socorro. A garota então foi trazida de ambulância para este hospital aqui do bairro do Tatuapé, onde ela teve várias paradas cardiorrespiratórias e acabou falecendo. A gente se deparou com a entrada de uma menina de aproximadamente 19 anos, que entrou lá com quatro paradas cardiorrespiratórias. A equipe médica constatou que ela estava com um forte sangramento na região genital, que a gente não sabe se tem ou não relação com as paradas. Lá, eles estavam tendo relações, normal, e ela começou a passar mal lá. Ele acionou o SAMU, teve todo o socorro certinho, porém essas paradas ocasionaram o óbito dela. Todos os envolvidos foram trazidos aqui para o 30DP no Tatuapé, para que prestassem maiores esclarecimentos junto à autoridade de polícia judiciária. A informação preliminar seria que, além do casal, outras pessoas estariam dentro desse apartamento. Dentro do apartamento eu não posso te confirmar. Eu sei que tinha mais um indivíduo, amigo desse namorado, que estava lá no hospital Tatuapé. O jogador Dimas e um colega, que estava com ele no hospital, no momento em que os policiais militares chegaram, foram trazidos para esta delegacia da Zona Leste de São Paulo, para que pudessem emprestar depoimento. E tem investigação sobre a morte da namorada de um jogador das categorias de base do Corinthians. Foi nesta madrugada, na Zona Leste da capital. Matheus Meirelles, o que temos já de informação? Bom dia. Bom dia, Carol, a todos que acompanham o Novo Dia. Essa morte que ocorreu no final da noite de ontem, toda a ocorrência, a apuração já durante a madrugada de hoje. Essa jovem de 19 anos que morreu depois de ter uma hemorragia, um forte sangramento na região genital e ter quatro paradas cardiorrespiratórias. De acordo com a polícia militar, ela estava em um quarto de um condomínio aqui no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, junto com o jogador Dimas, que é meio campista das categorias de base do Corinthians, da equipe do Sub-20, no momento dessa ocorrência. Segundo a PM, eles marcaram esse encontro pelas redes sociais, por onde se conheceram, tiveram relação sexual e depois desse ato, ela começou a passar mal. Teria desmaiado, tido então essa palidez, essa sensação ruim, o sangramento e logo depois as quatro paradas cardiorrespiratórias. Ela foi encaminhada, chegou a ser encaminhada ao pronto-socorro do Tatuapé, onde acabou falecendo. A jovem, segundo a apuração da Itatiaia, é filha de um segurança do Esporte Clube Corinthians Paulista. O quarto onde os fatos ocorreram já foi periciado, de acordo com as informações preliminares que obtivemos aqui na delegacia, no 30º Distrito Policial do Tatuapé, nada de suspeito foi identificado até o momento. O atleta das categorias de base do Corinthians esteve também aqui no 30º Distrito Policial, que era a delegacia que estava de plantão no momento da ocorrência, para prestar os esclarecimentos. A polícia também ouviu um menor de idade, que também é das categorias de base do Corinthians, que foi levar um carregador de celular no pronto-socorro ao jogador. O meio-campista está no Corinthians desde abril do ano passado e tem contrato com o Corinthians até janeiro de 2025. A defesa de Dimas inicialmente disse que não vai se posicionar até o laudo do Instituto Médico Legal, enquanto que o Esporte Clube Corinthians Paulista informou que está apurando o caso, mas só vai se posicionar mais tarde. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Matheus, trazendo informações para a gente sobre esse caso, investigações em andamento. Nós estamos falando da morte dessa menina de 19 anos, da Lívia, uma estudante de enfermagem, que ela se encontrou com um jogador do Corinthians, o Dimas, um meia de 20 anos, das categorias de base. Eu acabei de receber o boletim de ocorrência, que traz com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu ali. Mas, em resumo, o que aconteceu foi o seguinte, o casal se conheceu via Instagram, via rede social. Eles começaram a conversar e aí eles marcaram um encontro no apartamento que ele mora, ali perto da fazendinha, ali perto da Marginal Tietê, na Zona Leste, no Tatuapé, que é onde nós estamos. Ela foi então ao apartamento dele, eles mantiveram relações sexuais e durante essas relações sexuais a menina desmaiou. Ela desmaiou, ela começou a sangrar na região genital. O jogador conta à polícia que ele se assustou, ele viu que ela estava passando mal e ligou para o SAMU. O SAMU orientou para que ele colocasse a menina no chão, de peito para cima e começasse a fazer massagens cardíacas até a chegada dos socorristas. Isso foi feito. Quando a enfermeira chegou, os dois se revezaram fazendo massagem cardíaca na menina, na Lívia. E, na sequência, eles usaram a digital da menina para acessar o celular dela e avisar a mãe que ela estava sendo levada para um hospital no bairro do Tatuapé. Isso tudo foi feito. Chegado no hospital, ela teve quatro paradas cardíacas por conta da grave hemorragia genital que ela apresentou. E ela não resistiu e acabou vindo à óbito. No momento em que o médico foi dar a notícia para a família, ele explicou o que ele havia observado no corpo da menina. Um corte na região genital de cerca de cinco centímetros, uma laceração de cerca de cinco centímetros, que segundo o boletim de ocorrência, de acordo com o médico, ele não saberia dizer se aquele corte aconteceu durante a relação sexual ou se tinha sido usado algum outro objeto, alguma outra coisa teria acontecido que teria motivado aquela laceração na região genital da menina. E, por conta disso, o corpo teria que passar por perícia no IML. Ou seja, o corpo, nesse momento, então, passa por perícia para que tentem entender o porquê que aquele ferimento apareceu na região genital da Lívia. O Dimas, que é jogador do Sub-20 do Corinthians, passou a noite toda aqui na delegacia onde nós estamos, prestando depoimento. Ele foi até o hospital, acompanhou a menina até o hospital lá. Ele ficou conhecendo o pai dela, que é um policial aposentado. Ele chegou a ter contato com a família pela primeira vez, explicou algumas coisas para eles. Mas, como o caso segue envolto por mistério, porque a polícia agora precisa saber exatamente o que aconteceu, foi feito o boletim de ocorrência, então, o caso passa a ser investigado aqui no 30DP do Tatuapé, onde nós estamos. Eu cheguei até a conversar com a delegada, a doutora Dalva, no começo da manhã. Eles estavam periciando o apartamento do jogador. Ela foi muito econômica, disse que, por enquanto, não pode falar nada a respeito de indícios de algum crime. Eu fiz essa pergunta para ela. Existe algum indício de alguma coisa errada, alguma coisa normal? Ela falou, precisamos aguardar os laudos. Não posso indicar nada nesse momento. Ou seja, então, a gente fica no aguardo desses laudos. Geralmente, esses laudos ficam prontos em 30 dias, mas pode ser que, por uma questão aí de pedido da própria polícia, sejam adiantados. E a gente está aqui em frente ao 30DP, aguardando também mais algum tipo de depoimento da delegada, que nesse momento faz diligências para tentar entender esse caso um pouco mais a fundo, pessoal. Só antes da gente passar aqui para frente, eu queria primeiro agradecer pelas informações da sua última entrada até aqui. Você já trouxe outras atualizações para o nosso público. Para a gente concluir, por enquanto, o corpo dela continua aí no IML? Isso, até onde eu sei, o corpo dela continua no IML, entendeu? Até porque ia passar pelos exames que vão ser os exames que vão apontar o que aconteceu, na verdade, de fato, e o porquê daquele corte aparecer na região genital dela. Até porque o médico que constatou a morte dela ali no hospital, o Malta, não teve condição de apontar o porquê que aquele ferimento apareceu. Marvini, muitíssimo obrigado pelas informações. Em instantes, a gente volta a conversar com você. Informações sobre o caso Lívia Gabriela, a jovem de 19 anos que estava com o jogador do Corinthians no apartamento do atleta na Zona Leste de São Paulo quando ela morreu. Era o encontro entre eles e a Lívia teria passado mal, segundo o jogador. Ela teve parada cardiorrespiratória, mas tinha um sangramento, uma hemorragia. O jogador Dimas, de 18 anos, ligou para o SAMU. A jovem foi levada para o hospital do Tatuapé. Como eu disse, ela teve quatro paradas cardíacas e morreu. Dimas foi levado à delegacia, prestou depoimento. Só que o caso foi registrado como morte suspeita. O pai da jovem e o jogador tiveram um desentendimento na porta da delegacia. Agora, o corpo de Lívia Gabriela está no IML. O laudo vai determinar a causa da morte. A reportagem inédita com todas as informações ao vivo agora para você balançar. Em campo, Dimas exibia jogadas geniais e um talento promissor. Nas redes sociais, Lívia aparecia sempre sorridente. Estudiosa, queria se formar em enfermagem. Dois jovens que mal se conheciam. Bastou um encontro para que a história dos dois ficasse marcada por uma tragédia. A polícia investiga a morte de Lívia Gabriela, uma estudante de enfermagem de 19 anos. Lívia estava no apartamento do jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos. Era o primeiro encontro do casal depois de trocar mensagens pelas redes sociais. Durante a noite, a jovem passou mal. Ela teve sangramento nas partes íntimas e desmaiou. Foi quando o jogador decidiu chamar ajuda. Foi no meio do ato sexual que Dimas percebeu o desmaio de Lívia. Ela teve quatro paradas cardiorrespiratórias. Ele estava no apartamento junto com essa moça e que ela começou a passar mal. Lá teve a parada cardiorrespiratória e ele acionou o SAMU. Dimas contou em depoimento que ligou imediatamente para o SAMU, assim que a jovem desmaiou. Os socorristas chegaram no local, tentaram reanimar a jovem e estancar o sangue que saía do ferimento no momento do atendimento dela. Mas sem sucesso. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu. Dimas acompanhou também. O pai da jovem, que é um policial reformado, ele apareceu no apartamento e disse que em nenhum momento a jovem falou que encontraria com o jogador. A menina, estudante, disse para a mãe que iria para um restaurante na zona leste de São Paulo acompanhar o jogo do Corinthians que aconteceria naquela noite com uma amiga. Agora a polícia precisa aguardar o laudo aqui do IML para saber a real causa da morte da estudante de 19 anos. O jogador teve que ir até a delegacia do Tatuapé para prestar depoimento. Estava acompanhado de um amigo de 17 anos e do advogado. Teria sido acionado pelo próprio Dimas para comparecer lá para prestar o apoio. Somente para isso, porque ele estava sozinho no pronto-socorro e a segunda versão que ele prestou. No boletim de ocorrência, consta que a estudante sofria de ansiedade e tomava remédios. Dimas é jogador do Sub-20 e mora no apartamento cedido pelo Corinthians, perto do centro de treinamento da base. Ele pertence ao clube Coimbra de Minas e estava emprestado ao time Alvinegro. Depois da morte da jovem, o jogador queria voltar para Minas, mas precisou adiar os planos por causa das investigações. O caso foi registrado como morte suspeita. A defesa do jogador não vai se pronunciar até sair o resultado do laudo. O Esporte Clube Corinthians Paulista disse em nota que está à disposição para colaborar com as autoridades e que aguarda a investigação dos fatos. Olha, a nossa equipe conversou com o advogado da família do jogador do Corinthians e ele falou sobre o sangramento que foi constatado na jovem e disse que o cliente dele prestou depoimento na condição de testemunha. O advogado também deu detalhes sobre quem estava no apartamento no momento do encontro. Vamos ver. Em relação ao sangramento, a polícia tem que averiguar a causa morte, principalmente através do exame de necropsia. O Dimas tem que deixar bem claro que ele foi convidado e prestou depoimentos na condição de testemunha. Não existiu nenhum vestígio de crime, mesmo porque ele não foi preso em flagrante delito. Ele não cometeu nenhum crime e, portanto, ele está aqui à disposição para esclarecer o que de fato aconteceu. Da mesma forma, os peritos também vão esclarecer a causa mortes e, inclusive, esse sangramento. O Dimas nega qualquer uso de entorpecente ou bebida alcoólica. Foi encontrado cigarros eletrônicos de propriedade da garota. Ele também não fuma esses cigarros eletrônicos, não. A família acompanhou desde o hospital e também durante todo o procedimento na delegacia de polícia. E o Dimas também está extremamente abalado e transtornado com toda essa situação. Ele está de férias do Corinthians, terminou a Copa São Paulo, eles deram um período de folga para eles. Ele, inclusive, estava com passagem comprada ontem à noite para a casa dele e agora aguardar para ver os próximos passos, o que ele vai fazer. Mas ele permanece à disposição o tempo todo, seja pelos seus advogados ou ele próprio também. Em uma entrevista da Polícia Militar, eles falam que outra pessoa também estava no apartamento. É esse menor de idade? Esse menor de idade ele foi lá para pegar o carregador de celular, mas durante a relação sexual era somente o Dimas e essa garota que faleceu. Olha, então, segundo o advogado, o Dimas, inclusive, fez parte do time campeão da Copa São Paulo. Segundo o advogado, ele foi campeão e depois ganhou folga do Corinthians. Ele está emprestado ao Corinthians por um time de Minas, o Coimbra. O jogador se encontrou com a garota, ele é quem liga pedindo socorro, só que a menina teve quatro paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo. Só que no hospital, os médicos e as médicas, enfermeiros e enfermeiras, constataram sangramento nas partes íntimas da menina. Por isso que o pai, quando chega na delegacia e fica cara a cara com o jogador, o pai pergunta o que aconteceu ali. Conta pra mim. E o menino fala, olha, eu já prestei o depoimento. Não, mas o pai fala, eu quero saber. O pai quer uma explicação de fato do que aconteceu. Tem que ter. O pai que foi policial militar aposentado hoje. Tem que ter. Então, como a morte foi, morte esclareceu, muita gente vai dizer, bom, mas se o rapaz não tem nada, por que ele contratou um advogado? Não, mas fica muito mais fácil pra ele que um advogado faça esse acompanhamento do que ele, porque ele é um garoto, ele não tem essa vivência toda. Pra saber exatamente o que aconteceu. Agora, vou repetir aqui. O laudo da necropsia, como disse o advogado, e a investigação da polícia se esclarece rapidamente. E é rápido isso, hein? Em poucos dias, tudo vai ser esclarecido, não tenho dúvida nenhuma. Por gentileza, dê sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe o like. Comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Equipe Cureutube. E aí Tchau, tchau.